Bem, eu estou aqui na minha casa, no oitavo andar de um prédio, trabalhando, esse é o meu local de trabalho e hoje é domingo, um dia que parece ser de descanso, mas não é, porque aqui em frente tem um vizinho indesejável, veja só esse curso de inglês aí, o Wizard, o alarme desse curso dispara a todo momento vocês podem ouvir que ele é bem nítido, aqui no oitavo andar, provoca irritação nas pessoas que não podem descansar já levamos o problema para o proprietário, mas ele até o momento não tomou providência e olha que tem mais de seis meses que eu pedi a ele que olhasse essa situação fui até lá embaixo olhar o nome da empresa, só que a empresa é de Itabaiana e resultado, nós ficamos aqui em casa, no domingo, no feriado, com esse barulho do alarme sem nada poder fazer, que o proprietário não faz, alguma providência tem que ser tomada, olha aí ouçam você aguentaria esse barulho aí na sua residência? é o que eu pergunto nesse exato momento, são abuso, falta de consciência do proprietário do curso de inglês, o Wizard, na rua Persílio da Costa, aqui na 13 de julho infelizmente alguma providência tem que ser tomada, porque nós moradores já não temos mais a quem apelar do largo sinal, agora o piano vai fazer o que pode ser tomada, bom, estamos aqui, olha aqui ahs o melhor Federal, aqui em casa, vamos treated com nosso Bom gente, resolvi descer Agora vou conversar com algumas pessoas Da vizinhança aqui Amigo, você que mora aqui Nas proximidades do curso Wizard Geralmente sábado e domingo Um barulho ensurdecedor Do alarme Atrapalha vocês aqui? Atrapalha um pouco Porque é um final de semana E geralmente ele sempre Dispara E não tem hora de parar Não sei como é o controle disso aí Que é feito pela Luiz E vocês já foram até ele Procurar saber? Não, não, não Você ainda não foi, não é? Mas eu vejo todo final de semana Acontece isso Todo final de semana acontece isso E o barulho atrapalha? Atrapalha, atrapalha Descanso Tem idoso em casa? Tem idoso Minha mãe tem 93 anos E obrigado a ouvir isso aí? Direto, né? Infelizmente E como é o nome do senhor completo? Haroldo Andrade Obrigado, Haroldo Qualquer coisa é o senhor Bom, depois daquele depoimento Nós resolvemos vir aqui No curso de inglês Mostrar pra vocês aqui o seguinte Olha Protegido Olha só Esta empresa Segurança eletrônica As pessoas idosas Que moram aqui no primeiro e segundo andar Sofrem aos domingos e feriados Com esse barulho ensurdecedor Deste alarme aqui do curso Isa Nesse momento parou Mas evidentemente que daqui a pouco Voltará a perturbar a vida Dos moradores Aqui do pessoal do Salgado Filho E da 13 de Julho Com a palavra A justiça E da 13 de Julho 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 E da 13 de Julho